Oi gente, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um delicioso pão de presunto típico da gastronomia venezuelana. Uma receita super fácil e rápida de fazer que leva apenas um descanso. Começamos! Numa tigela coloca uma colher e meia de sopa de água morna. É muito importante essa temperatura para que o fermento se ative. Meia colher de café de açúcar. Dá uma leve mexida. Uma colher de sopa de fermento para pão. Mexe novamente, tampa com um pano seco e reserva num cantinho escuro sem corrente de ar por 15 minutos aproximadamente. Coloca na bancada um quilo de farinha de trigo peneirada em forma de vulcão com um buraco no meio. Nesse buraco coloca 125 gramas de manteiga a temperatura ambiente. Meia xícara de açúcar. Uma colher de café de sal. Adiciona aos poucos meio litro de leite conforme você vai sobando a massa. Quando a massa começar a tiver consistência, acrescenta o fermento que você tinha reservado. E amassa muito bem. Até obter uma massa bem suave e flexível, do jeito que você vê agora, que não fique grudada nas suas mãos. Forma uma bola com a massa. Coloca numa tigela. Tampa com um pano seco e deixa descansar num lugar sem corrente de ar por aproximadamente uma hora. Passada a hora indicada, você vai perceber que a massa dobrou de tamanho. Espalha um pouco de farinha na bancada. Coloca a massa. E dá forma de rolo. Divide ela em duas partes iguais, aproximadamente. Reserva uma delas e trabalha com a parte que ficou. Com a ajuda de um rolo de macarrão, estende a massa dando forma de um retângulo de aproximadamente meio centímetro de grossura. E aqui está meu retângulo. A única coisa é que ficou um pouco de massa sobrando de cada lado. Que vou tirar com a ajuda de um cortador de pizza e reservo. Coloca no retângulo 250 gramas de presunto. 150 gramas de azeitonas sem caroço ou recheadas com pimentão vermelho. Você pode colocar elas do jeito que quiser. Eu costumo colocar em filas para garantir que quando o pão seja cortado, cada fatia tenha todos os ingredientes. Coloca 100 gramas de uvas passas sem caroço. Agora vai enrolando o pão com muito cuidado, envolvendo todos os ingredientes, sem fazer pressão. Do jeito que você vê agora. Para garantir que o pão fique bem fechado, coloque um pouquinho de água na borda da massa e vai grudando como você vê agora. Outra parte importante é fechar as pontas. Coloca um pouquinho de água também e vai dobrando para dentro até ficar bem fechado. Vou aproveitar a massa que ficou sobrando das pontas do retângulo para formar o pão. Para isso, espalhe um pouco de farinha na bancada. Estende bem com um rolo de macarrão até ficar bem fininha. E faça as formas que você quiser para enfeitar o seu pão. Eu vou utilizar este cortador de biscoito em forma de estrela, mas você pode fazer a forma que preferir. Coloca o pão numa bandeja forrada com papel manteiga. Coloca um pouquinho de água nos lugares onde você quer colocar os enfeites e vai colocando do mesmo jeito que eu estou fazendo com as estrelinhas. Agora, com uma gema de ovo, pincela o pão. E com a ajuda de um garfo, faça buraquinhos pela superfície toda. Repete este procedimento com a outra porção de massa que você tinha reservado para formar um segundo pão de presunto. Leva para um forno pré-aquecido a 180 graus centígrados. Por aproximadamente 40 minutos ou até dourar. E assim fica este delicioso pão de presunto. Bem douradinho por fora e muito macio e cheio de sabor por dentro. E se você gostou dessa receita, deixa-me um like, se inscreve, ativa o sininho de notificações e compartilha nas suas redes sociais. Te espero num novo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legal da Casa Sch스� os e Legendas por Quintena Coelho underscore ل